Durante uma visita ao Centro Ambiental Eduardo Bonetti, a Comissão de Cultura e Esporte da Câmara conheceu o projeto Sopro de Música, que proporciona a jovens de 9 a 14 anos a oportunidade de conhecer e aprender a tocar instrumentos musicais. Participaram da visita os vereadores Fabião Zagueiro e Tomás Henrique, presidente e membro da comissão. Para eles, o projeto é importante para o desenvolvimento desses jovens. É um trabalho maravilhoso que ela está fazendo aqui, trazendo as nossas crianças para conhecer diversos instrumentos que dificilmente na rua aí eles iam conhecer. O interessante é que além de formar um cidadão melhor, mais inteligente, mais preparado para lidar com a vida e com o futuro, eventualmente a gente pode até ensinar um ofício para essas pessoas, caso a gente encontre e tenha certeza que nós vamos encontrar crianças com talento para a música. Os 30 jovens atendidos pelo projeto são alunos da Fundaz, que alinhou uma parceria com o Centro Ambiental Eduardo Bonetti no início do mês. Eles têm aula de flauta doce uma vez por semana, durante duas horas, com um professor cedido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo. As turmas são formadas por 15 alunos nos períodos da manhã e tarde. Eles recebem transporte até a sede do Centro Ambiental, que fica no bairro Torrão de Ouro, além do lanche. De acordo com Emma Bonetti, idealizadora do centro e do projeto Sopro de Música, a intenção é usar o fator transformador que a música possui para inspirar esses jovens. Nós pensamos na música porque a música é uma grande transformadora. Ela é também um fator de inclusão social. É isso que nós queremos levar para a comunidade, principalmente para as crianças, porque a criança é o grande fator de transformação da humanidade. Nós já passamos da fase, então as crianças serão as grandes, é o futuro. E esse projeto é apenas o início de um sonho maior, pois o objetivo de Emma é criar no Centro Ambiental Eduardo Bonetti um núcleo de música antiga e fazer com que São José vire referência cultural. E é de grande valor, porque nada melhor que o setor público tomar conhecimento das atividades do terceiro setor. E hoje em dia a Agenda 2030 visa isso mesmo, congregação e união de esforços do primeiro com o terceiro setor. Isso é muito importante. Com a visita da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara, Emma espera conseguir parcerias e recursos para manter vivo o sonho que moveu ela e o marido a criarem um centro para a promoção socioambiental e artístico-cultural na cidade. Ter o apoio já é uma grande coisa porque os recursos são parcos. Os recursos para as atividades artísticas não são pequenos. E, por exemplo, para esse núcleo que a gente tem de música antiga, nós estamos precisando de recursos, inclusive do primeiro, do segundo e do terceiro setor, para podermos congregar esforços para que se realize. Para os vereadores que conheceram mais de perto o projeto Sopro de Música, a intenção da Comissão de Cultura e Esporte da Câmara é criar políticas públicas fazendo a ligação de projetos culturais com parceiros da iniciativa privada, para assim valorizar ações como esta. A gente levando projetos para a Câmara, para nossos colegas, os outros vereadores, e mostrando a importância da cultura, do esporte em nossa cidade. Então a importância nossa é nós como representantes, a gente estar na rua e levando essa demanda para beneficiar nossas crianças. Eu acredito que nós, enquanto Comissão de Cultura na Câmara Municipal, precisamos revalorizar esse terceiro setor que quer ajudar as crianças da nossa cidade, quer ajudar o município. O setor público tem que ser parceiro do terceiro setor e a Comissão de Cultura também tem que ser parceiro dessas iniciativas para que a gente possa construir o futuro da nossa cidade com mais cultura e com mais educação.